Bom de Papo Roscini Macedo Sou eu Boa tarde Muito obrigado a você pela audiência Começa mais um Bonde Papo aqui pela TV Tribuna SBT De segunda a sexta Coladinho no Ronda Geral Você tem um compromisso comigo Também com Fábio Flores Boa tarde Roscini Boa tarde Amigo de casa Especialmente você Fatiador de salsicha Pra Couch orcad Se engasgou com a salsicha Falou salsicha Eu dou engasgado Peraí O cara fatia a salsicha Ah é? É o cachorro quinto pobre Também Toninho Sou eu Bensatil Boneco bombando Nos aniversários Aê Toninho É isso aí Muito Deus te abençoe Amém Também CP e Broders Fala Roscini Tudo bem CP? Beleza Sua barbichinha de trancinha É legal Fuma su Tudo bem Tite? Tô bem não Roscini Mas por que você não tá bem? Você está impedindo meu amor com a josa Rapaz eu vou te falar uma coisa Você vai ganhar um inimigo aqui Se você continuar com isso A minha irmã É a pessoa que eu mais amo na minha vida Tá? Você tem que se orientar Olha você se oriente você viu Você para com esse negócio de querer namorar com o Tite aí E você sabe que o último namorado que você teve Morreu num motel com outra Então você pare de onda Eu não tomo azulzinho Também Raimundão Boa tarde Roscini Chegou a hora do Pensamentos do Raimundão Fala Raimundo Quando eu era pequeno Eu não tinha nenhum sapato Mas mesmo assim eu trabalhava de engraxate Hoje em dia Eu vejo os meninos Sem querer ir pra escola Por falta de merenda Porque não tem merenda Quem quer faz Quem não quer Inventa desculpa Caramba Raimundo Isso não é uma filosofia Isso é uma lição de vida Raimundo Impressionante Cada dia que passa O nosso filósofo baiano Está se superando É uma coisa Você que tem empresas Precisa de uma palestra motivacional Raimundão Não tinha sapato E eu era engraxate Já que você falou nisso A coisa de se motivar As separações hoje Tem cada dia aumentado E quando a pessoa Se separa no trânsito O casal vinha de Pedra Azul Pra Vitória Descendo aquelas curvas Na BR-262 E de repente A mulher falou pro marido O marido dirigindo A mulher falou pro marido Meu amor Gostaria de dizer a você Que depois de 30 anos De casado Que eu quero me divorciar De você Aí ele aumentou a velocidade Estava em 80 Passou pra 100 Ela disse Não precisa correr tanto Meu amor Só queria te dizer Que eu estou ficando Com o seu melhor amigo Sabe E assim Eu estou apaixonado por ele Por isso que eu quero me divorciar De você Ele aumentou pra 120 140 E ela Olha eu Inclusive queria no divórcio Eu queria ficar com a casa Aqui de Pedra Azul Queria ficar com o apartamento Lá de Vitória Ele aumentou pra 180 Aí ela Inclusive também Eu queria Assim dizer a você Que eu quero a casa de Guarapari Também a casa da praia Esse carro também Eu queria que ficasse comigo Ele aumentou pra 200 Ela disse Meu amor Fala logo alguma coisa Por que você não fala isso? Porque tudo que eu quero Tá aqui do meu lado E o que é que tá do seu lado? O airbag Tá aqui do meu lado Bateu pra boca É uma forma de ser parada É Vamos na pegadinha dos couros Ver o que é que aprontou O Tony dos couros E o Fábio Flores Nas ruas da grande vitória Vamos lá Pegadinha dos couros Agulha menino Aqui é mais uma Pegadinha dos couros Hoje a gente tá aqui Com o seu Silveira 88 anos Tá fazendo filho Nos outros ainda É Vamos ligar pra filha dele Nardelli E vamos dizer Que seu Silveira Engravidou minha irmã Ele não quer pagar a pensão Ele não quer pagar a pensão Oi? Você é filha do seu Silveira? Sim Eu sou irmão da Virginia Ela tá pra ter neném E ela ficou grávida Do seu Silveira E aí O seu Silveira Capou o gato Fugiu, né? Tá se escondendo Eu já procurei ele Porque tem que pagar o parto, né? Tem que comprar a roupa do neném E ele falou que não foi ele Que fez o filho na minha irmã E ela Aí ela mandou Ela mandou procurar a senhora Aí eu descobri Ali na pracinha dos Laranjeiras O telefone da senhora Ah Por isso que eu tô ligando pra senhora Pra resolver Pra quê? Hein? Pra quê? Pra resolver, né? Porque o seu Silveira O senhor daquele, né? Fazendo um filho A minha irmã tem 22 anos Então você paga o parto Eu? Mas não foi eu que fiz Eu sou o irmão dela Quem fez foi o seu pai E você acha que foi eu que fiz? Não, foi o seu pai O senhor Silveira Não tá engravidando Nem no vento Olha, inclusive Eu tô aqui com o meu advogado Ele vai falar com a senhora Olha aqui Doutor Fabiano Ô, Nardelli Tudo bom com a senhora? Tudo bem É o seguinte A gente recebeu essa queixa crime É um fato bastante complicado Uma vez que ele já vinha mantendo Um relacionamento estável com a jovem Porque ele pagava a escola da menina Ele tinha um vínculo já com a nossa cliente Então eu não acho justo Nesse exato momento Que a menina mais precisa do apoio dele Ele vir a deixar a menina Em tamanha constrangimento Eu quero saber o seguinte Eu procurando a senhora A gente consegue entrar num acordo De pelo menos A gente conseguir 30% do salário mínimo Pra custear as despesas dessa criança? Ô, rapaz Rapaz, não Doutor Armando Por favor Não estudei pra ser chamado de rapaz Eu também não cheguei Em meus 50 anos Pra ouvir um absurdo Desde que meu pai Com 88 anos Engravidou Mulher de 22 Eu não sei se a senhora tá sabendo No telefone da minha cliente Tem várias 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 fotos dele pelado Ai, vocês vão matar o velho Desse jeito Porque, ó Engraçado Eu deixei meu pai Na pracinha aí Pra tomar um arzinho Ai, agora Vocês estão telefonando Dizendo que ele engravidou Uma mulher de 22 anos Vai ver Foi nesse meio tempo, né? Mas ele é muito rápido Não é? É A minha cliente reclama disso também Nossa senhora Ora, fala com essa cliente sua Pra ela ir trabalhar Porque o idoso não paga pensão, não Por acaso você tá chamando minha cliente de vagabunda? Se for isso é mais uma queixa crime Não Eu não chamei Eu não denominei ela Então vamos pedir desculpa? Vamos pedir desculpa? Eu peço desculpa Ah, então tudo bem Senão já era mais uma queixa crime Mas o que seu pai anda fazendo A senhora não se desculpa, né? Não, meu pai Não faz nada Ele nem sair de casa Ele sai Por um acaso Hoje ele sai E vocês laçaram ele aí Na pracinha Ô, Nardelli Quem tá falando aqui é o toio dos coros, Nardelli Na realidade Você lascou seu pai Porque ele disse a gente Ele confirmou que ele fazia menino ainda Nessa idade Ele confirmou Se ele confirmou Ele tá sendo um grande mentiroso Ô, Nardelli Um beijo pra você Seu pai é uma simpatia A gente tá aqui na praça Dando risada com ele aqui, viu? Isso aí é patrimônio de laranjeiros, rapaz Um beijo pra você, viu, carinho? Um abraço também Valeu, tchau Tchau Aê! Arrebentaram o topo E seu Silvério Que figura, né, amém? Seu Silvério Para de fazer filho dos outros Poxa Terror de laranjeiros Filhos aí Acho que a gente pegou isso de Tite, né? O Tony dos Coros Deve ter pego do Tite Pegado do Tite Esse negócio aí Querendo negócio de irmã Pra ter filho Respeita, cara O negócio é o seguinte Hoje A gente vai ter aqui O nosso bom de papo Você já tá vendo aqui O nosso Júlio Matos Estrutor de trânsito Boa tarde, Júlio Tudo bem? Boa tarde A gente vai conversar com o Júlio Daqui a pouquinho Mas antes Vamos na charadinha do Toinho Toda criança espera Toda criança adora A charadinha do Toinho Se souber Conta agora Olha, Toinho A charadinha de hoje Eu descobri da vida do Júlio É, o que é? O que é que o Júlio foi fazer No forró O que é que o Júlio vai fazer? Você foi dançar, né? No forró a gente vai dançar, né? Não, ele é instrutor Ele foi ensinar o Frank a guiar Boa, boa, boa Muito foi boa Muito foi legal Então Gostei, moleque Arrebentou hoje Olha Daqui a pouquinho A gente vai conversar Com o Júlio Matos Um grande instrutor de trânsito Eu vou aqui Tomar o meu café cafuso Você sabe que o café cafuso Ele bem fresquinho É maravilhoso Com bolo de fubá Então, ó Maravilhoso Aí chega a dar água na boca Na galera Então, um biscoito de nata Feito em casa É bom demais O nosso café cafuso E aqui no Bom de Papo é assim A gente fica tomando O nosso café cafuso Você tomando aí na sua casa Daqui a pouquinho A gente volta É um intervalo muito rápido Enquanto eu tomo O meu café cafuso aqui Você toma o seu aí Já já a gente volta Vamos com o CP e Brothers Chegou a hora da gente falar Da casa financeira, Tonho Você aí está precisando De uma mãozinha Para acertar a sua situação Aqui está a solução Empréstimo pessoal da casa É aquela ajudinha Que você precisa Para organizar as suas contas E a sua vida Com ele você pode Quitar prestações Fazer compras com tranquilidade E pagar todas as suas contas É um alívio em tanto, né? E para contratar e pagar É mais fácil ainda Afinal, com o empréstimo pessoal da casa Você tem dinheiro na mão e na hora E pagamento facilitado No cheque ou no carnê Com prestações que cabem no seu bolso Quer uma mãozinha Para resolver a sua situação? Ligue agora mesmo Para esses números Que estão aqui na tela E conte com o empréstimo pessoal da casa Na grande vitória, Tonho Qual é o número? 4002-3212 E nas demais localidades? 0800-039-1212 Da casa financeira Mais crédito Mais confiança No toca-fita do meu carro Uma canção me faz lembrar você Acendo mais um cigarro Pra tentar te esquecer Legal, de volta no Bom de Papo E agora o nosso Bom de Papo aqui Júlio Matos, instrutor de trânsito Tudo bem, Júlio? Seja bem-vindo mais uma vez aqui Já falei no primeiro bloco Júlio A gente tem o prazer de recebê-lo aqui Pra você dar uma aula Você já me deu essa aula Porque eu estive lá no curso de reciclagem Tive a minha carteira suspensa Por conta de uma multa A minha multa Eu ultrapassei 1 quilômetro 51% Do que era permitido Da lei de trânsito Era 60 quilômetros Eu não vi Passei a 91 Isso foi em 2012 Eu recebi a multa Agora em 2015 Tive a carteira suspensa Tem gente com aquele filho do médico lá no Rio de Janeiro Com 200 e poucas multas Não foi suspensa a carteira Não dá pra entender É, mas o que acontece aqui no Estado hoje Eu acho que é um momento de mudança na história Eu acho que o Estado tem batido forte Com a suspensão de carteira E eu acho que vai começar a mudar comportamento Eu acho que o trânsito no Brasil Mas isso não era só com o doutor Fabiano Contarato Não, depois que ele saiu Não, não, não Vai voltar Apesar da imprensa, né Ter sempre colocado só o Contarato Como aquele que vai resolver, né O problema do Detran, do trânsito Ele fez um bom trabalho Começou a biometria Mas Vinha sendo feito já esse processo De suspensão das habilitações Então Ele é um trabalho que já vai acontecendo há anos O interessante é que você falou um negócio lá no curso Quando eu fiz o curso com você Que As pessoas têm vergonha de dizer que fizeram o curso Ninguém tem coragem de dizer E eu sou uma pessoa pública E estou dizendo aqui Que eu passei por lá, fiz o curso Até porque eu tentei me esconder, né Cheguei lá De leve, devagarzinho Sentei lá no cantinho Aí você olhou e disse Já teve senador aqui Já teve deputado federal Só faltava humorista Olha ele aí, ó Aí, pô Aí você queria que eu me escondesse Como? Eu disse Então eu vou publicar logo na rede social Você não ia ficar omisso, né Você não ia ficar omisso Você não ia aguentar ficar omisso Aí passei a reciclagem toda Contando piada lá também, né Foi Mas olha só O que é importante nisso tudo Você pode perceber Dentro da turma Como todo mundo chega no curso E quando termina Como é que é a mudança De pensamento De comportamento Então você começa a perceber Que as pessoas realmente Param para refletir Que é o que nós precisamos, na verdade O objetivo do curso É trazer a reflexão para os condutores De mudança de comportamento Por exemplo, né Aquilo que eu comento no curso A questão de velocidade das vias O condutor não observa A placa de velocidade É, você comentou uma coisa O seu curso Você dá ali na Fiorote Que fica ali E aí você comentou uma coisa Que eu mesmo não tinha observado Ninguém do curso tinha observado Que aquela avenida A velocidade permitida É 40 quilômetros 40 quilômetros por hora E as pessoas passam a 100 A 80, a 60 Não vê Ninguém na sala Acertou a velocidade da via É verdade Até porque As pessoas moram próximo Mas nunca pararam Para observar a sinalização Porque conhecem o caminho Essa é a maior dificuldade Outra coisa que você observou Aqui em off Que de Pedra Azul para cá Por exemplo, de Venda Nova para cá E daqui para lá Só tem duas placas de 80 quilômetros É, 60 quilômetros Quase a viagem toda De uma da Viana Duas placas de 80 E as pessoas andam 100 120, né E aí é uma das rodovias Que acontece mais acidente, né Sim, porque ela é super perigosa Pelas curvas, né Claro que a gente sabe Os comportamentos são perigosos A rodovia pode oferecer O risco que for Se você tomar as cautelas necessárias Você vai evitar o acidente Mas infelizmente A maioria das pessoas Confiam na máquina E carro, eu sempre falo É papel Agora, Júlio, me diga uma coisa Quem fica mais reprovado No exame de trânsito Assim, no exame da carteira De habilitação É o homem porque acha Que sabe tudo Ou a mulher porque acha Que não sabe nada Eu não vejo desse ponto, não Eu vejo muitas das vezes Aquele que começou A aprender a dirigir Até antes de entrar na autoescola É que sente muita dificuldade Em tirar seus vícios Por exemplo, né Motociclista Sabe andar de moto Andar pra cima e pra baixo Aí quando vai tirar a carteira Faz o trajeto todinho Sem usar a viseira Aí reprova Aí quando ele terminou Ele não tem o hábito De usar a viseira Reprovou Não é bom a gente falar isso Porque a viseira Você pode perder a carteira Se você Um guarda de trânsito Pegar você sem a viseira Com a viseira aberta Você pode inclusive Perder seu olho também Porque pode entrar uma faísca Uma pedra Uma coisa Que pode furar teu olho E você perde a visão Um grande objetivo Do equipamento de proteção Você numa moto Não tem muita proteção Capacete é uma proteção mínima Entendeu? O Fábio inclusive Tem um detalhe De uma multa Que ele levou aí Que eu queria tirar Essa dúvida com você Que entende tudo de trânsito O Fábio disse Que levou uma multa Porque tava com o celular No meio das pernas Não Tá escrito na notificação É O celular no meio da perna Onde esse guarda Tava olhando Pra ele perceber Ou 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 lhe pergunta Por que você tava com o celular No meio das pernas Você tava esperando Que o celular vibrasse No meio das suas pernas A ideia é justamente essa Vai recebe uma mensagem Daquela trevida Cai Não é bom Acho que o guarda viu Já tava com aquela má intenção De olhar assim Dizer Esse cara tá com má intenção De querer pegar o celular Vai ficar no WhatsApp aqui No meio das pernas Podia estar no controle Mas pode dar multa Existe isso lá no código de trânsito Celular no meio da perna Ele observou que o celular Tá no meio da perna Mas o que ele colocou Foi o uso do celular Não Ele falou que só Que tava no meio da perna Não Mas a multa Se você olhar o código Da infração Ele não vai estar lá Celular no meio da perna Ele é uma observação Que ele fez no auto De infração dele Dizendo que ele viu O celular no meio da perna Quando você tava fazendo Ele entendeu o que? Que você escondeu o celular ali Ao perceber a presença dele Mas se é só um gesto De carinho Para comigo mesmo Infelizmente Aí vem a observação Da autoridade de trânsito O entendimento dele E aí mesmo Se ele falhar No entendimento dele De você Vai ser multado Mas eu tenho amigos Na macumba A gente vai fazer o seguinte Daqui a pouquinho Tem mais perguntas Aqui pro Júlio Pra gente tirar as dúvidas Sobre educação no trânsito Claro Pra você evitar Nós evitarmos De acontecer acidente Com a gente E é muito bom A gente conversar Com quem entende Do assunto Falando nisso Eu queria convidar você Pra assistir Nesta sexta-feira O show Improrriso Comigo Rocino Macedo Tonho dos Coros Fábio Flores E a Dilma Lá no Coronel Picanha Ilha do Caranguejo Você não pode perder O telefone Você reserva a sua mesa 998-376092 998-376092 Reserva a sua mesa Você vai rir demais Com a gente Lá no Coronel Picanha Ilha do Caranguejo Nesta sexta Tá bom? Daqui a pouquinho A gente volta Com o Júlio Matos Nosso bom de papo de hoje Vamos ali com CP e Brothers Meu carro é vermelho Não uso espelho Pra me pentear Maldinha sem meia E só na areia Que eu sei trabalhar Cabelo na testa Sou o dono da festa Pertenço aos dez Mas Se você quiser Experimentar Sei que vai gostar Eu sei Tô correndo encontro dela Coração tá disparado Mas eu ando com cuidado Não me arrisco Na banguela Legal de volta No bom de papo E hoje o bom de papo Júlio Matos O instrutor de trânsito O cara que entende muito De lei de trânsito E tá aqui pra nos dar essa aula Júlio, você não dá aula Só de reciclagem Você também dá aula Pra empresas Trabalho com motoristas profissionais Motoristas profissionais Isso Porque as empresas Hoje precisam De treinamentos Dos seus profissionais Na área de transporte De produtos perigosos Transporte escolar Transporte coletivo De passageiro Condutor de veículo De emergência Transporte de carga indivisível E o índice De motoristas profissionais Que tem carteira suspensa Também é muito grande Quando eu fiz o curso Com você Tinha uns dois lá Que eram profissionais Motoristas de caminhão E estavam com a carteira suspensa Infelizmente Muitos acreditam Por serem profissionais Eles não vão ser penalizados E precisa tomar cuidado Porque vai ser penalizado E aí o motorista profissional Conforme o tempo De suspensão da carteira Ele perde até o emprego E tem uma situação Que agora Na renovação da carteira Você tem que fazer O exame antidroga É O antidroga O antidroga vai ser feito A partir de janeiro Mas para motoristas profissionais Vai pegar Graças a Deus O CP é amador Imagina Vai pegar Tudo que o do Até 90 dias antes Do dia do exame Inclusive Você não tem carteira De motorista de não Não é CB? Rapaz Não tem não Não tem não Porque você Inclusive Você tem uma perninha Mais fina Que a outra Você tinha que ter Ninguém sabia Você tinha que ter Uma carteira especial Quando é uma pessoa deficiente Você tem que ter Uma carteira especial E o carro adaptado É Adaptação de acordo Com a necessidade Com a deficiência da pessoa Mas não precisa não E o cara que não tem deficiência Nem é idoso Que ainda insiste em estacionar Em vaga de deficiente De idoso Essa falta de educação Da sociedade ainda Ela é grande Porque as pessoas Não respeitam o direito Do próximo Isso acontece muito Não é só Na via pública não Acontece isso em shopping Supermercado As pessoas sempre falam Tem muita vaga Para cadeirante Tem muita vaga Para idoso Mas vai lá ver A quantidade de vagas Que existem São poucas Mas eu fico Com muita inveja Dos idosos Porque as vagas Deira tudo pertinho As nossas Tudo longe Mas é assim que tem que ser Então fica velho Desgraçado Mas é assim que precisa ser Você já é velho Falta muito Para de pintar Mas é assim que precisa ser Vamos ver o que aconteceu O que é que o Fábio Flores E o Tom dos Couros Aprontaram nessas vagas De idosos E de deficientes Vamos lá Agunha menino Nós estamos aqui Fábio e eu Eu e Fábio A gente vai ver o respeito Ou desrespeito Que as pessoas têm Pela vaga de deficiente Vambora Inclusive a gente vai ver aqui Qual é a dificuldade Que o deficiente tem Para pagar o parquímetro Olha aqui Tem um deficiente Estacionando aqui Vamos lá Esse eu conheço É o Betola Muito obrigado Tudo bem? Tudo bem, muito obrigado Betola você é deficiente Você é deficiente Paralise infantil Parou na vaga de deficiente Você vai descer E vai pegar a sua cadeira de rodas E vai pagar o estacionamento Ainda tem que pagar? É Vamos ver qual é essa dificuldade Agora Vamos lá Ainda tem que pagar o estacionamento Você não consegue alcançar aqui Na moeda não Agora vamos fazer o seguinte Você vai pegar Vai entrar no seu carro Vai ficar ali escondido E vamos ver se alguém Toma a vaga do deficiente Que sem ser deficiente Ainda tem esse problema Ainda tem aquele Aproveitador É o rapidinho Então rapidinho Se você toma a vaga do deficiente Se prepara Eu e o Tão Descobro Vamos te dar um esculacho Olá, tudo bem? Você tem algum tipo de deficiência? Não Você sabia que você parou Num lugar que não é vaga E encostado numa vaga de deficiente? Sabia Tem um deficiente dentro do carro Como é que ele vai sair Fazer pra sair dentro do carro dele? Mas você tá me filmando Sem eu permitir? Parar aqui também não pode, né? Também tá errado, e aí? Vamos desempatar? Você sai e a gente para de filmar Vamos Fazer um acordo Ela não ficou feliz não, hein? Não ficou não Ficou bem chateada Foi que houve? Aconteceu algum problema aí? Pegar o exame Foi pegar o exame só Aí você parou na vaga de deficiente? Não, eu não parei Eu só fui pegar o exame Parou Parou que a gente viu Aí chegou um deficiente Querendo estacionar E aí? Como é que faz? Responda pra mim agora Pois a gente tá atrasada, sério O deficiente também tá atrasado Ele também precisa ir no médico E é deficiente E a vaga é dele, e aí? Você poderia olhar na câmera ali E dizer Gente, não cometa o mesmo erro Que eu cometi? Gente, não cometa o mesmo erro Que eu cometi Vamos aqui, ó Não, eu quero investigar você, rapaz Eu sou aqui Não, não entra agora, não Não entra agora, não Não entra agora, não Não entra agora, não Não, não Você tem problema Você tem problema nas pernas? O rapaz, ele Você é deficiente, meu amigo, é? Ei, você é deficiente? É, meu amigo, é? É deficiente? Não, você é verdade Fala, você é deficiente? O cara fica bravo, rapaz Fica bravo não, rapaz Eu só tô perguntando Que eu queria lhe ajudar Se você fosse deficiente Por favor, rapaz Não, eu só quero saber Se você era deficiente Olha, passou por cima do meu pé aqui Olha Passou por cima do meu pé Olha Estacionamento rotativo Pago Exclusivo deficiente físico É exclusivo pra deficiente físico Você pode estar aqui, né? Ele tem que pagar Que fique claro O pessoal que tá cobrando do deficiente Não dá condição do cara chegar até o lugar Que ele tem que pagar E ainda cobra Isso é uma lei Sem vergonha E mais sem vergonha ainda É quem fica com as poucas vagas Destinadas aos deficientes Vou ficar ligado aí, gente A vida dessa galera não é fácil, não Se liga aí Vou levar esse deficiente aqui Isso é pra você aprender A nunca mais estacionar em vaga de deficiente ou de idoso Respeitar o que não é seu de direito, né? A vaga é minha, né? Agora, Júlio O que acontece de verdade no trânsito É porque as pessoas Elas, em vez de irem no trânsito Aproveitarem as estradas As ruas As vias Pra poder compartilhar Elas estão lá competindo no trânsito É realmente isso que acontece É uma grande competição Se um passa pelo outro O outro sente que tá perdendo Começa a acelerar Isso é muito comum Principalmente de moto, né? Por isso que acontece tanto acidente de moto, né? De carro acontece muito, mas... O alto índice de moto Hoje, de acidente de moto É porque A insegurança da própria motocicleta, né? Como eu sempre falo A motocicleta foi projetada pra cair Tem duas rodas Você tirou o descans Você solta ela Ela vai cair pra esquerda ou pra direita? Com certeza Jô Soares que sempre falava isso É isso Então, quer dizer Não tem como ela ficar em pé Então você já tem 90% de chance de cair Quando você sobe nela Então, quer dizer Se você tá com 10% É pouca coisa, né? Júlio A gente fica, assim, muito feliz De ter você aqui Muito obrigado Obrigado aqui Eu quero agradecer a oportunidade O Júlio Mato Obrigado a todos aí A empresa que quiser contratar o Júlio Tá aqui O nosso GC Quem quiser contratar o Júlio Liga aí Contrata esse cara Que entende tudo de trânsito Vai mudar a vida dos seus funcionários Então, lembre-se Você vai aprender a respeitar o tempo Quando vê que uma hora Com quem você ama Parece um minuto E um minuto Sentado no formigueiro Parece uma hora Muito obrigado A gente volta amanhã Aqui no Bom de Papo Fica com Deus E agora a gente encerra o programa Com CP e Brothers Valeu, Fábio Valeu, Toninho Obrigado Meu castelo tão bonito